E aí galera, tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patife e é o seguinte, acabou de sair o novo trailer do novo filme, aliás, o trailer e o anúncio do novo filme do Pokémon, um live action, absurdo, do Detetive Pikachu, é foda, se você não assistiu, assista, eu vou deixar o link do site aí no top da descrição, precisa assistir. Mas além disso, no site oficial do Detetive Pikachu, tem um minigame com o pôster, e nesse pôster aqui tá cheio de easter egg dos videogames, tá? Pokémon, um jogo que veio dos games, né, a origem dele se deu nos videogames lá nos primeiros Pokémons de Game Boy, primeiro, se não me engano, foi o Pokémon Green, né, nem foi o primeiro a vir pro Brasil, depois veio o Red e o Blue, que aí são quando eles chegam aqui no ocidente, tá? Enfim, tem toda uma história que veio dos games, então, pra anunciar o filme, além de um trailer sensacional, o Ryan Reynolds, a post do Pikachu, mas é sério, assim, se você clicar nesse link aí no top da descrição, você já vai assistir o trailer, que é animal, estou hypadíssimo, mas, mais do que tudo, tem infinitos easter eggs nessa imagem aqui, nesse pôster, aí você vai falar, mas como que eu vou ver, Pati, foi muito difícil enxergar tanta coisa aí, nessa imagem tá cheia de detalhes, tá mesmo, né, a gente pode ver, assim, num patamar geral aqui, logo a gente já vê o Mumumi, o que, a loja de fotografia, tem o Pokémart aqui, se você olhar aqui no topo, ó, tem um Charizard e tal, mas aqui no site, você clicando aqui na lupa, você brinca de encontrar os easter eggs que tem aqui nessa imagem, né, então a gente tem o Detetive Pikachu ali embaixo, a imagem tá numa resolução alta, e a gente pode ver todos os easter eggs, e além de ver os easter eggs, você pode clicar neles duas vezes, e você vai liberando, então Mumumi, o que, Snap Camera, Sport Club, que é o que? todas as referências ao jogo, certo, aos Pokémons e ao jogo que você clicar, você vai encontrando, eu acho que tem um desses aqui que é ainda, ó, deixa eu ver, não, contou como todos, tá bom, e aí a gente tem, tipo, por exemplo, a Day Care do Pokémon, o Ginásio, todos os itens, as curinhas e pans, vamos ver, aqui tem mais um Dig Puff, um Karaokê, e tudo que a gente vai clicando, você vai vendo, né, tem tudo, a maioria dos easter eggs, acho que o Pikachu, será que o Pikachu, acho que é uma, não, aqui a loja de bicicleta é, né, porque a gente compra bicicleta, tem um pós de procura aqui, tem um Charmander e tal, também é da hora, porque aqui a gente consegue ter vários, 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 pequenos detalhezinhos que a gente vai ter no, no, no filme, no universo do filme, né, que a gente, talvez, não tenha visto, enfim, então, tudo que tiver Pokémon aqui, você vai clicando, são 45 pieces ao total, e eu vou pegar todos aqui pra vocês, tem umas, ó, a rota 1, velho, olha que foda, tipo, aqui que começa a jornada, né, a maquininha de refrigerante, tudo que a gente tem nos jogos, se você for clicando, é essa lógica que eu achei, tudo que tem nos jogos que a gente vai clicando, todas as referências, todas as pistas, né, a gente consegue pontuar, inclusive o Charizard que tá aqui sobrevoando no céu e tal, quando fica muito difícil, a ideia dos caras não era dificultar, não era acabar com a sua vida pra você ficar aqui 10 horas clicando, não, então tem um botãozinho aqui do lado, que, aberto 24 horas, né, que nem no próprio jogo mesmo, que qualquer hora que você vai, tá aberto a lojinha, ah, não, muito bom, né, velho, você tá maluco aqui, tem um bubassaurinho, ah, deixa eu ver, eu acho que agora eu não lembro de mais nenhum, deve ter alguns aqui debaixo do meu nariz, mas eu não tô sabendo reconhecer, então o que a gente vai fazer, aí você tem o botãozinho aqui no canto, ó, embaixo de mim aqui, ah, eu coloquei a câmera em cima, só pra vocês verem melhor, tá ali, ó, tem desenho de 45 que você clica, precisa de uma dica, ele vai te indicar exatamente onde for, ah, é o farol com a... digglypuff, não, não é digglypuff, é aquela ali, ah, clefairy, então tudo que você vai clicando aqui, ó, precisa de uma dica, ele vai te dando a posição dos negócios pra você pegar tudo, certo, então não tem muito segredo, é legal brincar um pouquinho, né, é legal você, você caçar, mas como já é a segunda vez que eu tô fazendo, não vou ter paciência de fazer isso aqui de novo, não, então vamos procurando tudo que a gente conseguir, faltam só três, um é esse, um, ah, esse aqui eu já peguei uma vez, velho, ele é meio nada a ver esse aqui, não, esse aqui eu perdi, ó, dessa vez, tem algum detalhe aqui que eu não tô sabendo enxergar, mano, ai, achei, era aqui atrás do poste, por algum motivo tem mais uma pista, e a última é essa aqui da Magikarpa, e quando você encontra todos, você libera, meus amigos, um videozinho pra download, pra você colocar que achou todos, você fez o minigame, eu encontrei todos, você pode colocar as habilidades de detetive no site, olha que da hora, e aí você ganha mais uma apresentaçãozinha, todas as luzes ligando, mano, maravilhoso, eu não vou colocar o trailer aqui por razões de direitos autorais, né, isso provavelmente poderia me dar problema, mas eu recomendo que vocês assistam, porque isso tá realmente muito bom, estará disponível o Pokémon Detetive Pikachu no verão de 2019, que é mais um motivo pra gente crer que 2018 acabe logo e que ano que vem comece, né, não, espero que tenham gostado, se você gostou, não esquece de clicar no like, no joinha, só me trazer essa informação aqui rapidinho pra vocês, pra quem ainda não viu, tá um furdunço no Twitter, então deixe também trazer esse furdunço aqui pro YouTube. Tamo junto, espero que tenham gostado, um beijo, até a próxima e tchau!